Esta merda então. Vamos ver aqui a música do Carlos Coutinho Villano. Deixa-me só fazer isto. O teatro não dá dinheiro. O humor é só para quê? O humor é para Betos. Pois da série vais desaparecer. Tu sou enche salas porque o teu público tem guito. Só enche salas porque o teu público tem guito. Elas gostam mais da Ucrânia que a mexilha me dizem. Eu ando pego o... Vou tentar entregar pizzas. Puto, bora limpar a floresta meu. Este som já devia ser dropado mas a série teve tanto sucesso tivemos que aguentar. O rap permite tudo. Presumção. Nós não matámos o game. Nós inventámos o game. Eu ouvi soltar o meu berro. Eu só vou dar onde eu quero. Eu quero andar com o chofer. E eu quero que levem que eu faço a sério. Eu ouvi soltar o meu berro. Vite ensinar a matéria. Eu estou só a brincar com legos. Eu estou a aprender para montar o castelo. Eu ouvi soltar o meu berro. Isto é o ex-tenso mesmo. Isto é o ex-tenso. Eu só vou dar onde eu quero. Eu quero andar com o chofer. E eu quero que levem que eu faço a sério. Eu ouvi soltar o meu berro. Vite ensinar a matéria. Eu estou só a brincar com legos. Eu estou a aprender para montar o castelo. Ontem era Kiko. Hoje chamam-me João André. Eu estou a fazer business da premissa que eu não tenho cash. Started from the pizza. Now we want to build it. Querem ver na Cic? Então falam. Então desculpa. Mas não quero. Isto é ser ou não ser madafucka. Eu sou a Amlet. Era ter ou não ter. Queriam-me emprestar num tablet. Viram querer ou não querer. Carlos ensinou-me o Martim. E agora sou o Enta Bruta. Torna Bruta ou com quem pague melhor. Querem-me dar um gozo. Ei. Coitadinho que eu sou. Ei. Abracinho ao Goxa. Ei. Mais uns mil no bolso. Ei. Sou... Abracinho ao Goxa. Mais uns mil no bolso. Que filha da puta. Que rei. Que caralho. Muito bom. Já sabes como se diz mama e ucraniano. Realmente me pesquisei. Da ator. Passou para sem abrigo. De sem abrigo. Acalma de ator. O soldado e o sonado da minha geração Recibo os verdes e salário mínimo no xerator. Eu vim soltar o meu berro Eu sou a voltar onde eu quero Eu quero andar com o chofer E eu quero que lhe me que eu faço a sério Eu vim soltar o meu berro Vim te ensinar a matéria Eu tô a brincar com legos Eu tô a aprender pra montar o cristão Eu vim soltar o meu berro Eu sou a voltar onde eu quero Eu quero andar com o chofer E eu quero que lhe me que eu faço a sério Eu vim soltar o meu berro Vim te ensinar a matéria Eu estou a brincar com legos, eu estou a aprender para montar o castelo Realidade ou ficção, piada ou ficção Minha clientela foi a melhor piada deste ano A largar a divisão, vim cá lá quem disse não Põe-me na primeira ligação, os nomes do futsal Diz-me o que é que tu queres mais de mim Não estou a ouvir ninguém chamar-lo de Kiko Está do caralho Falado assim A fazer tipo o que é fácil Carlos Continho o Versace Não preciso de ativismo e de um alibi Para que paguem fixe Tu falas e reparas ninguém está a ridir Se eu chamar as tuas amoristas já não faz sentido Diz-me agora tu que entendes se a piada é fixe Ou põe-se alguém triste Eu trabalho para um juiz, sinto crítica e mentira Desgotar um recinto Mas a porra fica simples E tu estás com o filho Sem que ele está o Betinho, não é? É o que falam de mim O que é que eles sabem de mim Que o Carlos Continho é A minha falta de guido Quando eu estava a abolir Era um tapas e snacks Aí, esta aqui é a parte que é a melhor Team é A minha falta de guido Quando eu estava a abolir Era um tapas e snacks Era um tapo ao fim do mês O merengue e o menino Cresce Ainda hoje não falo bem o inglês Jesus Eu vou soltar o meu bel Eu só vou dar onde eu quero Eu quero andar com o chover E eu quero que lhem que eu faço a sério Eu vim soltar o meu bel Vim te ensinar a matéria Eu estou só bem cá com legos Eu estou a aprender pra montar o castelo Eu vim soltar o meu bel Eu só vou dar onde eu quero Eu quero andar com o chover E eu quero que lhem que eu faço a sério Eu vim soltar o meu bel Vim te ensinar a matéria Eu estou só bem cá com legos Eu estou a aprender pra montar o castelo Ele tá de caralho Olá, Xipipim! Como é que estás? Vai apetece-se me ouvir outra vez? Vamos abrir outra vez. Até se vamos abrir outra vez a música. Vê os planos do fundo, parta-me todo. Foda-se que me moque. Vamos ficar aqui... Não podia ser dropado, mas a série teve tanto sucesso, tivemos que aguentar. O rap permite tudo, presunção. Nós não matámos o game, nós inventámos o game. Eu vim soltar o meu berro. Eu só vou dar onde eu quero. Eu quero andar com o chofer. E eu quero que levem que faço a sério. Eu vim soltar o meu berro. Vim te ensinar a matéria. Eu estou só a brincar com legos, eu estou a aprender para montar o castelo. Eu vim soltar o meu berro. Eu só vou dar onde eu quero. Eu quero andar com o chofer. E eu quero que levem que faço a série. Eu vim soltar o meu berro. Vim te ensinar a matéria. Eu estou só a brincar com legos, eu estou a aprender para montar o castelo. Ontem era Kiko, hoje chamam-me João Andrei. Eu estou a fazer business da premissa que eu não tenho cash. Starting from the Pisa, hey. Now we wanna kneeling, hey. Querem ver na Cic, então falam. Então, desculpa, mas não quero. Isto é ser ou não ser motherfucker, eu sou amlet. Era ter ou não ter, queriam me emprestar um tablet. Viram querer ou não querer, Carlos ensinou-me o Martin. E agora só entra a bruta, torna bruta ou com quem paga melhor. Querem me dar um gozo, hey. Coitadinho que eu sou, hey. Abracinho ao coxa, hey. Mais uns mil no bolso, hey. Sou soldado e eu sou nado da minha geração. Recibo os verdes e salário mínimo no Xerator. Eu vim soltar o meu berro, hey. Eu sou a voltar onde eu quero. Eu quero andar com o chofer. E eu quero que lemem que eu faço a sério, hey. Eu vim soltar o meu berro, hey. Vim te ensinar a matéria, hey. Eu estou só bem cá com leigos, eu estou a aprender para montar. Ai, que o caralho. Dei sei como é que isto é em público. Acho que prefiro a Maria Leal. Hahahaha. 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 Eu adoro isto. Hahahaha. Hahahaha.